Sabe galera, nós somos MTK, eu sou o Beude, eu sou a Agatha, eu sou o Taisdã, e a gente hoje tá aqui pra reagir a alguns comentários que vocês deixaram lá no nosso último clipe original MTK2, se você vier junto com a Chia PQM, então se você ainda não assistiu, ainda não escutou, vai lá, e agora a gente vai reagir a alguns comentários. Vamos começar, primeiro comentário, Tigo, salve Tigo, a Kemi tá aí, caralho, tá sendo reconhecida minha musa, é isso, a Kemi é muito braba, a gente curtiu o som dela há muito tempo e a gente ficou muito feliz de fazer essa parceria, e junto com ele a Thaís Underline falou, as referências das próprias músicas de vocês, caso com você, você, o que quiser de mim, que pode me esperar, é tão bom você usar a minha própria referência. Cara, massa, vocês perceberam algumas coisas, algumas delas inclusive foram sem querer, a Kemi falou pra gente que a parte dela foi bastante referenciada nas coisas dela, e que bom que vocês curtiram essa parceria e a música, eles ficam muito felizes. Quando eu ouvi pela primeira vez a parte da Kemi, eu achei genial, muito bom. Vamos lá, próximo! Ai, o que tá acontecendo? Mix Chip! Vozes, letra e melodia em perfeita sintonia, parabéns e muito sucesso, molecada vai longe, tenho 56 anos, mas amei. Senhora Mix, muito obrigado, você é braba, não sei como chegou a você, mas... Pô, tamo junto, te amo de montão. Gostei, Mix, obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo seu carinho, eu acho que muita gente acaba mostrando pros pais, pra família, né, então eu imagino que tenha sido dessa forma. Tamo junto, senhora Mix, você é braba, bom saber que nosso público-alvo tá chegando aí até dos 3 aos 56, um público muito amplo, adorei. Lohan Ramos disse, tava escutando um matuê e do nada aparece esse anúncio dessa música, que eu até que gostei, pô. Cara, muito obrigado pelo seu comentário, Lohan, estamos felizes, pelo menos um pedacinho do anúncio te prendeu e que você veio parar aqui, onde estamos nesse momento. E é isso aí, mano, pô, tá lá escutando um matuê, aí do nada é um original MTK, que é melhor que isso. Continue escutando a gente aí, que eu tenho certeza que você vai curtir. Continue escutando tuê também, que tu é brabo. Próximo! Aline Schaume. Eita, o filho do Malandramente canta a música. Cara, como assim? Como assim? Quem é o Malandramente e quem é o filho dele? Malandramente, aquela música do Denis. Malandramente, dê, 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 dê. Só que quem é o filho do Malandramente? A galera que canta a música ter filho. E aí surgiu... Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Se você estiver assistindo isso, manda uma mensagem pra gente no Instagram, falando quem é o filho do Malandramente. E a gente tá curioso agora. É. Tamo no aguardo da sua resposta. Aline. Schaume. Se acalme, se acalme. Jean Simões. O brabo. Sinceramente, não gosta do gênero. Mas a música é excelente. Dá vontade de não parar de ouvir. A letra pouco importa. É mais pelo clima da harmonia e a batida. Jean, muito obrigado aí. Que bom que você gostou mesmo não gostando. Tamo junto, Jean. Tá bonitão na foto. Gostei. Brabo, Jean. Jean Simões. O brabo. Ele falou de um jeito como se ele é o cara que curte escutar música. Ele não é o cara que se importa tanto com essas coisas. Achei maneiro. Achei maneiro. Achei maneiro. É. Yanar Modesto. Yanar Modesto. Salve, Yanar. Salve, Yanar. De música inesperada surgindo como sugestão. Olha, você tá lá tomando seu café, vendo seu Felipe Neto. Quando, de repente. Então, vê se passa lá. E aí, você clica assim, de forma bem descontraída e inesperada. E quando você menos espera, está comentando lá. Muito obrigado, Yanar. Inclusive, a Carol CTT comentou. Essa música apareceu pra mim como comercial no meio de uma playlist com a frase. Deseja visitar o Anunciante. Tá louco? Claro que quero visitar o Anunciante. Que música boa. Olha só. Tá vendo? Prestar atenção mais nos AD aí. É isso, galera. E vai lá ouvir as outras, porque vocês vão curtir também. Calma aí que o meu negócio aqui parou de funcionar aqui mesmo. Meu negócio aqui de luz parou aqui. E agora? E agora? E agora? Ó, ó, ó. Ai, cacinha. Juliana. Tudo bom? Foi. Cheguei. Vamos embora. Juliana. Meu óculos. Meu óculos. Dani. Mano. Eu só observando as né, Agatha, se te olhando o clipe todo. Cacá, cacá, cacá. Ai, eu amo. É porque a gente tá namorando, galera. É isso aí. Valeu, é nóis. Por isso eu não esperava. É mentira. Tá, eu chequeo. São as stripes. Olha, galera. Tô se olhando. Bom, maneiro. Legal. Vamos passar pra próxima. Stephanie Gonçalves. Eu não posso perder meu tempo, então vê se chega correndo, que amanhã eu tenho que partir. Quero sentir cada momento e todo esse sentimento, mas promete que não sai daqui. Que tóxico. Vou mandar pro arroba. Eu não achei tóxico, não. Eu achei que o tempo não pode perder tempo, mas quer encontrar o outro, entendeu? Mandem pro arroba de vocês aí. Ela quis conferir a parte do mais promete que não sai daqui, entendeu? Só que... Eu tô desapegada e você fica aqui, né? É, não. Mas olha só. Mas tem interpretação também. Mas ela tá falando. Promete que não sai daqui, entendeu? Promete que vem aqui e não sai nunca mais. Fica aqui pra sempre. Entendeu? Olha, tudo é interpretação. Mas manda pro crush o povo. Se arrisca. Vai dar certo. Vai dar certo. Claudio Tavares comentou. É cada um na sua. Agora, juntando os cinco, é só show. Muito bom. Mano. Tamo junto, Claudio. Você é brabo, cara. Costuradíssimo. Lançou o comentário como certeiro, sincero. É isso, Kralke. Music 1 barra 4. Caralho, Kralke. Caralho, Kralke. O Kralke tá na luz. Quem? Quem é o Kralke? Tamo ainda mesmo a questão do filho do malandramente. E aí? Eu chuto eu, tá? Eu acho que eu tá estudando. Eu acho que eu tá estudando. Porque eu não sei, mas não tem nada a ver. Mas eu chuto eu. Cara, o Agatha, não é o Harry Styles na foto? Parece. Não, não é não. Não é não. Então tamo junto. Music 1 quarto. Eu acho que é o Music. Eu acho que é a pessoa mesmo. É Music 1 quarto. Tipo, ele deve fazer música no quarto. Genial. É isso. Valeu, Harry Styles. Boo RZ. Já tinha gostado muito da Original 1. Mas nessa foram além. Vocês merecem o mundo, rapaziada. Pô, mano. Que bom. Porque sem intenção a gente fez sem querer esse Original 2 meio que sendo um despecho do Original 1. Da história do que se passa no... Então, querendo ou não, eles se completam como Ying e Yang. Bruna Francisco. Bruna Francisco que é da Central. Um beijo, Bruna. Não é não, cara. Não, cara. É a Bruna Francisco. Tá ali. Você pulou o Vinicius, Agatha. Foi mal, gente. Foi mal. Eu tô perdida já. Bruna Francisco. Lá da Central. Um beijo, Bruna. Um beijo, Central. Tazdan, explica essa sua parte. Por favor, KKK. Que até agora eu não entendi. Vou deixar no ar aí. Não vou explicar, não. Aposto que você já... Você já... Ó, ó. Agatha ali, ó. Eu chequei o Stripes. Quem pegou, pegou. Fique ouvindo aí até vocês entenderem. Lobo! Obrigado por representarem tão bem o Original MTK. Assim como o 1, o 2 veio pra rasgar tudo. Vocês são fortes. Amo vocês. Lobo! Obrigado, Lobo. Lobo, você faz parte dessa história, irmão. Você faz parte dessa história. Obrigado por ter participado. E obrigado pelo seu comentário. Você deixa a gente muito feliz. Meu menino pretinho. Lobo, um beijão. Todo mundo participou do Original MTK. Um. O cara mais decente da história do Original. Pô. O que tá acontecendo? Alex Ramos. A minha namorada já aparece no começo do clipe. Não tem nem como não dar um white. Ela só não sabe ainda. Olha. Oi, Luiz. É, Agatha. Posso ser o padrinho? Ué! Ué, ué! Mas e? E o Jake Tells Tripes, cara? Pô! Gente, era tudo uma grande mentira. Era tudo uma grande brincadeira. Na verdade, a Agatha namora. Ela nunca falou isso. Porque ela nunca postou nenhuma foto no Instagram. Eu sou casada. Mas o Alex Ramos é o namorado, o esposo, o marido da Agatha. Entenderam? Maís Caetano. Fiquei fraca com esse pois é. Pois é! Com a carinha pro Babano. É um pois é. Foi um belo de um pois é. Ele foi um pois é, cara. As vozes do R&B têm esse poder, realmente. São vozes muito envolventes. E vozinha de veludo do menino Anchieta. Um abraço aí pro Anchieta. Fez a menina babá. Acabou, Lera? Esse foi o nosso vídeo reagindo comentários. Esperamos que vocês tenham gostado. Continuem ouvindo muita música. Continuem ouvindo nas plataformas. Assistindo clipe no YouTube. E é isso. Nos vemos num próximo conteúdo. Siga a gente nas redes sociais. MTK Uxel no Instagram. Nós MTK no Twitter e no Facebook. Um beijo, um abraço. Um cheiro amargo. Tchau, rapaziada. Beijo.